Música Querido irmão, preste atenção agora E vou falar da nossa transformação Nossa vida no tempo que é o trono E do presente cantando nossa canção Desde criança cantando o mar do mundo Sem perceber que tudo isso é perdição Dessa maneira nosso nome era exaltado Os programas que vêm nos shows em televisão Música Em desespero, muitos cigarros fumam Para esquecer o mal momento dentro da vida Pois procurava encontrar felicidade Só encontrava tristeza e dor Compreendi que eu era certo e esquecido Quando o mundo oferece somente ilusão Graças a Deus, Deus que tu me fez novo Graças a Deus, hoje sou homem de fé Graças a Deus, hoje sou homem de fé Quando Jesus faz morado em minha vida Diz a palavra nova criadora é Eu hoje canto agradecendo o meu bom mestre Que transformou-me das trevas para ti Quer ser feliz? Quer ser feliz? Então faça como nós Morrer para o mundo e nascer para ti Música 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 Música